Eu acabei de chegar aqui na SB Veículos, dei de cara com o Moraes, ele me passou os preços, mas eu vou pichinchar a Moraes. Tudo que você me falou aqui, ó, eu vou cantar pro pessoal e vou pedir tudo mais baixo, tá bom? Vamos ver o que dá pra fazer. Ai, como ele é bonzinho, vamos ver o que dá pra fazer. Já aproveita, já vem nesse final de semana, já compra tudo que você tem direito e faz a festa. Ele tem aqui carros novos da linha Fiat e tem os seminovos também. Se você não puder comprar o seu carro novo, não importa, porque eu quero ver você motorizado. E ele quer ver você motorizado também, por isso nós vamos abaixar os preços. Vamos ou não vamos? Vamos! Ele já tá até concordando em baixar o preço. Começando aqui então com o Palio EDX 97, quatro portas. Eu tenho aqui na minha fichinha 10,600. Faço 10,600 hoje, o carro tá inclusive bonito, em perfeitas condições. Mas eu quero mais barato. Faço 10,490. 10,450, tá bom? Fechado. Fechado, 10,450, vem cá, tem mais. Ai, eu gosto de pichinchar, viu? Porque você é consumidor, sai ganhando também com toda certeza. O Palio ED 98, duas portas, você passou pra mim 10,800. Isso. Qual o preço que você vai fazer? Eu tô um pouquinho apertado. Faço 10,690. Tá bom, 10,690, não vou pichinchar mais. Scott G1.896 com direção hidráulica e som. Você me deu o preço de 9,900. O que você dá pra fazer aí pra nós? 9,800. 9,700. E 50. 9,750. Tô gostando de ver, viu? O Moraes é bom pra fazer negociação aqui com você. Palio Weekend, 9,700. Você marcou pra mim, 14,900. Que era um preço mais baixo. Faço 14,800 reais. 14,750. Tá apertado, faço, vai. 14,750. Costa GL 1.6, menos ar e direção 97. Você anotou aqui, 12,400, vai sair por quanto? Olha, esse carro, ele tá novinho, novinho, novinho. Novinho, eu tô vendo, tá lindo. Faço pra 12,300. 12,250, dá ou não dá? Faço, vai. 12,250. Olha, você viu como o Moraes aqui é bom de negócio? Venha falar com ele, mas não dá pra pechinchar mais, porque na verdade, ó, é que não dá pra mostrar pra você. Mas realmente, nós baixamos o preço aqui e ele tá aqui, ó, já no sufoco. De sábado, ele vai tá te esperando. Sábado e domingo, das 9 até as 6 e durante a semana, das 8 até as 7 da noite. O endereço é Rua do Oratório, é Rua do Oratório, 3680. Qual que é o telefone, Moraes? 6128-5005. Parabéns, gostei dos preços que você fez. Vem. Não perca.